Vem pra cá e joga tristeza pra lá Vamos levantar desse sofá E sacudir a poeira Vai passar essa má fase e ela vai passar Eu mesmo vi você aguentar Coisa muito pior lá atrás e não para Pra pensar a tempestade já vai acabar Mas pro novo dia raiar A gente tem é que lançar a rede Música 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 E amanhã fazer um docinho de maracujada De presente pra chiquinha E morrer de dar risada E amanhã vamos pedir um saquinho de massa Andar de bike E ver seu tobogã E morrer de dar risada E amanhã vamos tomar juntinho Guaraná Vamos lembrar da turma toda E morrer de dar risada E amanhã E amanhã E amanhã É amanhã E amanhã E amanhã E amanhã faz um dancinho de marado Já dá de presente pra chiquinha E morrer de dar risada E amanhã vamos pedir um suquinho de maçã Andar de bike e descer tua boca E morrer de dar risada E amanhã vamos tomar juntinho um guarada Vamos lembrar da turma toda E morrer de dar risada Ah, 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 ah Ah, 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 ah 28 horas E amanhã vamos tomar E aí